Agora nesse momento, quem se apresenta aqui no Arraial do Centro da Juventude do Bairro Ponte são os meninos do Carimbó. Ah, como a doce está na beira mais do seu mar. O pescado quer beber, vai beber, vai ter que ir no Bajará. Entrando o bote, moçando, lhe de um canto e atravessar. O pescado quer beber, vai ter que ir no Bajará. Entrando o bote, moçando, lhe de um canto e atravessar. Sentindo a força do vento, que vem do norte, levando o pente, peguei do bote, na pele, toa gafunhar. Tava tão forte essa mara, tava de um monte, pode que virou o bote, foi o bote, rodofiar. E ver a droga, o rumo de São José, pra não pegar contra a mara, pra ver se tava pra chegar. Cheiro de peste, penteu, oito de boto, barco, igual no ponto de Corsão do Bajará. Cheiro de peste, penteu, oito de boto, barco, igual no ponto de Corsão do Bajará. Em Marema, eu te venho a pijó, e mostrar pra gente o que eu sou o carimbó. E também o meu carimbó.